A gente continua ainda falando sobre este dia mundial de luta contra a AIDS e eu recebo aqui em nossos estúdios o Gessé Milanês, ele que é do coordenador do CTA, inclusive já está fazendo as suas anotações aí, porque a primeira pergunta realmente já é isso aí. Bom, os dados mostram uma redução de 38%. No cenário aqui no nosso estado, no cenário nacional, isso é bom? Como é que a gente consegue traduzir esses números? Na verdade, a gente tem que avaliar que 2020 foi um ano completamente atípico. Nós tivemos uma redução na procura em relação à testagem. Aqui em 3 de agosto, por exemplo, o ano passado nós fizemos a testagem em cerca de 2.300 pessoas com livre demanda, nas campanhas e ações, com ações do Programa Municipal e STA, onde o CTA faz parte. Esse ano nós tivemos 900 pessoas testadas pela gente. Então, houve, por conta da pandemia, por conta até da própria orientação do Ministério da Saúde, de não procurar a unidade de saúde, a não ser que seja completamente necessário, então reduziu a procura pela testagem. Em 3 de agosto, acompanhando até a tendência do estado também, nós reduzimos a quantidade de casos. Mas foi justamente pela falta de testagem, ou melhor, pela diminuição das testagens que aconteceu. Agora, Jesse, a gente conversava há poucos aqui, antes de entrar no ar, sobre essa doença. 39 anos ela já está presente no mundo, né? E no início, houve-se um preconceito muito grande com as pessoas que eram infectadas. Mas hoje, pleno 2021, pessoas ainda continuam sendo vítimas. Por que isso? Ela ainda está encapsulada com um pouco de preconceito. É uma doença que, justamente por pegar uma população vulnerável e algumas vezes marginalizada, de forma errada pela sociedade, como profissionais do sexo, travestis, homossexuais, como você disse, em pleno 2020, já praticamente 2021, ainda são pessoas que sofrem preconceitos. Nós vimos isso diariamente e, assim, é uma população que está completamente vulnerável e os dados mostram que são, por exemplo, o Três Lagos, de 80 casos novos, nós tivemos 56 diagnosticados. 56 pessoas chegaram no programa, fizeram a testagem e deu positivo. 36 são homens, são pessoas do sexo masculino, que estão entre 20 e 34 anos. Então, são adultos jovens, que muitas vezes são profissionais do sexo, são travestis, homossexuais, heterossexuais. Mas aí o Três Lagos segue a tendência nacional de ser a maioria adulto jovem, sexo masculino, homossexuais. Bom, vale ressaltar que essa doença não escolhe gênero, como a gente estava falando aqui, profissionais do sexo, homossexuais. E a gente chama a atenção nos números também, em casais que se dizem heterossexuais, que também têm o vírus, e principalmente nos idosos. Sim, nos últimos 10 anos, saiu um boletim do Ministério da Saúde, da coordenação de STIs, da coordenação nacional, e mostrou que os casos de HIV, hoje nós temos cerca de 900 mil pessoas conviveram com HIV no Brasil. E a maioria, houve um aumento entre adultos jovens, sexo masculino, uma diminuição de mulheres infectadas, e um aumento de idosos, homens com mais de 55 anos e mulheres com mais de 60 anos. Justamente por conta do avanço de medicações para a disfunção erétil, onde a sexualidade na terceira idade é sendo discutida, sendo debatida na sociedade, a população idosa vem sim aumentando. Em 2050 nós teríamos cerca de 25 milhões de idosos, e a sexualidade existe na terceira idade. Só que eles vêm de uma cultura onde que usar camisinha não era necessário, eles vêm de uma época que a confiança era completamente, a nossa grande inimiga, né? A confiança, ah, eu vou confiar em você. Só que eles têm relações com pessoas mais jovens. Ah, eu nunca usei camisinha, eu não preciso, eu não gosto, até por uma questão fisiológica também, ah, não quero, acabo broxando, e aí não usa camisinha, automaticamente se expõe. Aí onde nós temos os idosos. Esse ano nós tivemos duas pessoas com mais de 55 anos infectadas, uma com 68 e uma com 55, se eu não me engano, 58. Agora, Gessé, falar de HIV, falar de AIDS, ainda é um tabu para a sociedade, principalmente aqui em Teres Lagos? Existe aí essa preocupação de se discutir? Existe um pouco, nós temos uma equipe multiprofissional muito bacana, muito eficiente e eficaz no desenvolvimento do trabalho, mas quando nós adentramos em alguns locais, como algumas escolas, como algumas empresas, nós vemos ainda o tabu de falar, a questão de falar sobre sexo, de falar de camisinha, de adultos conversar com os adolescentes sobre o uso da camisinha, o uso correto da camisinha, seja masculino, seja feminino, o uso do gelzinho. Então, eles ainda têm esse medo de conversar, não sei se por preconceito, por vergonha, por muitas vezes não conhecer, mas até o que a gente estava conversando antes, tem camisinha gratuita no programa, a reportagem mostrada antes. Camisinha gratuita distribuída pelo programa Masculina Feminina, gelubrificante. Então, nós fazemos essa divulgação, nós fazemos essa distribuição gratuitamente. Se não conseguir pegar no programa, nas unidades de saúde, hoje, em comemoração, nós estamos realizando testagem, é claro, sem aglomeração. Estamos atuando normalmente, só fizemos um café para as pessoas que já estão agendadas já para atendimento hoje, normalmente. As unidades de saúde estão também fazendo a testagem rápida, tá? Então, eles estão, essa semana eles estão fazendo. Eles já fazem normalmente, mas é mais em alusão à comemoração o dia primeiro. A gente falou tanto aqui sobre essas questões de tabu, de se conversar, os métodos preventivos. Gente, o preservativo masculino, o preservativo feminino, gel de lubrificação, você não precisa comprar não, viu, gente? Isso é gratuito e a gente gosta muito de falar mal da classe política do Brasil e a gente acaba se esquecendo que o Sistema Único de Saúde oferece tudo isso gratuitamente para você. Então, assim, o ato sexual, ele é prazeroso, ele deve ser compartilhado entre duas pessoas, mas precisa ser bem feito, principalmente usando o preservativo. Não tem outro jeito, né? Não, é a única forma. E não só o HIV, né? Nós temos um aumento, a sífilis, por exemplo, é um problema de saúde pública no Brasil. De 2018 para cá, aumentou consideravelmente. O ano passado aumentou 300% os casos de gestantes infectadas com sífilis. Então, hoje, nós voltamos completamente para o HIV, mas nós temos as outras ISTs também. Então, quando você não usa camisinha, você não se expõe somente à infecção do HIV, você se expõe às outras ISTs que são, muitas vezes, assintomáticas e você pode acabar se infectando também. Jessé, vamos falar um pouco do dia de hoje, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso aí e é preciso realmente colocar isso em pauta nas rodas de amigo, nas rodas da família, principalmente, para alertar a juventude, para alertar o vovô e a vovó, que também voltaram às suas atividades. Bom, mas o dia de hoje é um dia muito especial, que é o dia de luta contra a AIDS. A programação, você já falou, tem uma programação especial. Além disso, continua durante a semana? Na verdade, nós preparamos um café para os pacientes já agendados hoje, então, infelizmente, nós não poderemos fazer uma ação como no ano passado, na praça. Fizemos uma capacitação para os profissionais na Câmara, para todos os profissionais da micro-região, que pegam a Agua Clara, Silvira, Bataguaçu, Santa Rita do Pardo e... Ai, está faltando um. Castilândia? Não, não. Esqueci. Depois eu tenho que... Agua Clara, Bataguaçu, Brasilândia, Santa Rita e Silvira. Nós somos referência para esses cinco municípios. Então, nós fizemos capacitação com esses municípios, falando sobre a PEP, que é a proflaxia pós-exposição. Fizemos uma ação na praça, fazendo a testagem da população. Esse ano, infelizmente, a gente não pode fazer nada do tipo. Então, nós fizemos uma parceria com as unidades de saúde, que elas já fazem normalmente, rotineiramente, a testagem rápida, mas nós deixamos alguns brindes lá para quem for fazer a testagem, deixamos uns squeezes para o pessoal lá, tem mais algumas coisinhas lá para quem for fazer a testagem nesse período. Lembrando que o teste rápido é completamente gratuito, há necessidade de levar o cartão do SUS e um documento com foto. Ele é, sim, eficaz. Se você estiver fora do período da janela imunológica, ele é, sim, eficaz. Ele é 99,8% eficaz dele. 99,9% a sensibilidade dele para ele detectar o vírus. Então, o teste rápido é usado para diagnóstico do HIV. Então, o HIV, infelizmente, ainda não tem cura, mas nós temos o tratamento. O tratamento é completamente gratuito, distribuído. Ele só é oferecido no SUS. Você não consegue o coquetel comprado, como, por exemplo, outros países, como Estados Unidos, alguns países da Europa que vendem o coquetel. O nosso é completamente gratuito, distribuído pelo Ministério da Saúde. E faça. O quanto antes você souber, melhor você consegue fazer o tratamento. Bom, saí ontem à noite, rolou aquele clima, aconteceu, e hoje eu estou aí com a pulguinha atrás da orelha. Onde é que eu devo, aqui em Três Lagoas, procurar aí o CTA? Bom, eu posso fazer só duas vertentes. Por favor, fique à vontade. Se você tiver essa pulguinha atrás da orelha, você usou camisinha, você só quer tirar dúvida, porque faz tempo que você não faz teste, você pode procurar a gente na rua Maria Alquerosa Moreira, antiga 13 de junho, número 233. Nós funcionamos das 7h às 17h, temos alguns horários específicos para fazer a testagem, só procurar a gente fazer a testagem, com camisinha, sem uma exposição. Você teve uma relação sexual, mas não teve exposição. Agora, se você teve uma relação sexual e não usou camisinha, você foi exposto, você pode procurar qualquer unidade, se for final de semana. Vamos supor que hoje é sábado de manhã, você teve essa relação ontem, nessa madrugada, e a unidade vai estar fechada. Você pode procurar a UPA 24 horas, que eles estão treinados, capacitados, para oferecer a PEP, que é a Profilaxia Pós-Exposição HIV. A PEP está no Brasil desde 1999, e ela é oferecida para qualquer pessoa que tenha uma exposição, seja ela sexual, consentida, seja ela violência sexual, ou acidente de trabalho com material biológico. Então, qualquer pessoa que teve, um exemplo, coletor de lixo, que se perfurou com uma agulha descartada adequadamente, ele procura o UPA, ele inicia o tratamento, e na segunda-feira procura o programa. Então, qualquer pessoa que teve uma exposição, imediatamente procurar a UPA 24 horas, caso seja de madrugada, ou a gente, caso seja de semana, para iniciar a PEP, que é durante 28 dias, e é feita toda a testagem. E aí, depois de 30 dias, a gente tira a sua pulga, para a gente ver se a pulga está lá ou não está. Pois é. Para você ver como que é essa doença, ainda a gente precisa trabalhar mais, ser bem informado, que a gente sempre se refere a AIDS, HIV, nas questões sexuais. E a gente acaba esquecendo da forma biológica, de acidente de trabalho, né? Sim. Quer dizer, então existe ainda aí muito o que se falar, muito o que se debater, e principalmente levar o conhecimento sobre HIV, AIDS. Eu conversei com o Gessé Milanes, ele que é o coordenador do CTA aqui em Três Lagos. Muito obrigado, viu? E vamos aí trabalhar aí, para levar mais informação aos nossos munícipes aqui, sobre essa doença.